O que ocorreu comigo quando eu era ministro da coordenação política do governo do presidente novo. O presidente foi convidado a participar do evento em São Paulo, que era promovido por uma associação de empresários, que era uma associação de estucanos, de empresários do campo, pediu para mim lá representar e fazer uma exposição das tarefas do governo naquele momento, os debates que estavam se aconselhando, havia uma ação de impulsionalidade contra o ProUni, que foi interposta pelo DEM, contra a política de cotas, que nós instituímos no Ministério da Educação, e eu fiz a exposição, não houve nenhuma manifestação da plateia, nem vaias, nem aplausos, um debate diferente isso aqui, eu não estou entendendo bem. Aí começou uma sequência de perguntas. Aí a gente fazia pergunta. Este governo do profite Lula, que é um governo irresponsável, que está levando o país por caos, aumentando os gastos públicos, terminava a pergunta, aplausos, calvorados. E eu respondia, e o pessoal era em silêncio. E a segunda pergunta, este governo que tem lá dentro, etc., estava sendo discutida, inclusive, a oferta para o alto para ser ministro da Defesa, que tem essa cumplicidade com os comunistas, etc., etc., aplausos devirantes. E a minha resposta é silêncio absoluto. Bom, terminou a discussão, e me perguntaram qual foi a sua opinião sobre o debate. Eu disse, olha, foi o debate mais interessante que eu participei da minha vida, porque só aplaudiam as perguntas e silenciavam perante as respostas. Então, agora nós vamos fazer uma enquete aqui, com esta plateia seleta que está aqui, e que vai manifestar a sua opinião sobre quem deve ser o próximo presidente da República. Bom, 97.5, Alckmin, 0.1, Lula, e assim foi distribuído o eleitorado que estava de presente. Aí, a imprensa veio me perguntar, e eu disse, era uma janta muito fina, cada mesa tinha um garçom, eu digo, agora você se faz o seguinte, me perguntar o que eu achei da enquete. Eu digo, não, façam a mesma enquete com as pessoas que estão trabalhando há um tempo. E deu 92% para o presidente Lula e 8% distribuído do eleitorado. Por que eu estou mencionando isso? Porque isso tem um significado de classe. Nós sabemos que hoje as manifestações sociais, elas se apresentam muito fragmentadas, com discursos e linguagens diferentes, como disse a professora Ivana, mas o curso geral que encobre essa movimentação toda é a velha luta de classe. Onde os sujeitos sociais, sejam novos, sejam antigos, sejam novíssimos, como disse meu amigo, com abertura, se movimentam em cima de uma busca de afirmação da sua parte na renda pública. Isso se dá contra o Estado. Bem, mas que Estado é esse? Eu vou repetir rapidamente, sintetizar rapidamente a exposição que eu fiz hoje no debate com o Gilberto e outros companheiros do Fórum Social Mundial. O Estado Democrático de Direito, o Estado Moderno, independentemente de que lugar que ocupe no território global, ele foi capturado pelo capital financeiro. O Estado Democrático de Direito, ele funciona muito mais em cima dessa captura que retirou a força normativa e constitutiva do Estado e someteu-nos de maneira plena ao capital financeiro. De maneira que quem governa, seja um pequeno município governado por um companheiro prefeito da extrema-esquerda, do extremo-centro, da esquerda, do extremo-esquerda, até o presidente da república ou o primeiro-ministro, dependendo do país, é refém do capital financeiro. Hoje, nenhuma das grandes políticas que se realiza no Estado são feitas sem que haja ou uma mediação com o capital financeiro ou um confronto com ele, dependendo do tipo de política que se constitui. Por exemplo, todos os países são reféns do elemento regulatório fundamental do desenvolvimento econômico, que é a política de juros, que é uma forma importantíssima através da qual o Estado intervém na economia. Quem determina a política de juros são as agências de risco privadas, que mobilizam seus capitais, organizam as instituições privadas do Estado intervém financeiro e digam como essa política de juros vai se processar naquele país determinado. Bem, como eu estou falando do ponto de vista de quem governa, tenho a obrigação de dizer o seguinte. A consequência do ponto de vista da representação política, e particularmente do executivo, em torno do qual existem dezenas de controles, é absolutamente limitada. Você pode governar tendo uma estratégia imutida, numa visão democrática de médio ou de longo prazo, de fazer movimentos a partir do Estado, para contrarrestar esse domínio, essa apropriação do capital financeiro do todo o Estado, ou você se entrega para ele. Ou você não faz nenhum movimento que possa parecer algum tipo de hostilidade a ele. Essa questão, na minha opinião, é a questão-chave da democracia moderna e da crise do Estado moderno, refém do capital financeiro, e que subete os agentes públicos a essa lógica infernal. Como sair dela? A minha opinião, é a sua opinião, que eu manifestei hoje em maio, vou manifestar de novo, só existe uma possibilidade de sair dessa condição de refém do capital financeiro. É que se tenha, a partir dos governos, políticas públicas que são remetidas à sociedade, criadas junto com a sociedade, e que essas políticas se integrem no movimento de fora para dentro. Portanto, uma estratégia de dentro dos governos que querem fazer esse enfrentamento, sobre a sociedade, através de políticas públicas, e a organização de instituições de controle, instituições de transparência, instituições de participação de democracia direta, seja através da central e pública, seja através de e-mails virtuais, seja através de estruturas de conselho, seja através de conselhos setoriais que permitam que o Estado se fortaleça para aplicar políticas públicas cada vez mais ousadas. Isso significa, ao mesmo tempo, prestigiar e, não é, conceder vitórias ao movimento. É dar vitórias ao movimento que ele arremeteu sobre o Estado. E, ao mesmo tempo, fortalecer o poder político, fortalecer a política, fortalecer os governantes que não aceitam ser reféns do capital financeiro. Porque a representação política hoje no Brasil não significa mais nada. nenhum partido político compreendeu o que está acontecendo aí. Todos os partidos políticos, sem exceção, sejam de que posições, sejam da esquerda, vão apanhar no símbolo e surpresa. Porque mesmo aqueles que estavam no movimento e parte do meu partido também estava no movimento, estavam lá clandestinamente. O que não poderiam dizer o seu nome de maneira clara. Isso significa o quê? Que essa luta feita contra a esfera da política, que é a esfera mais importante e traduz a representação política legitimada, ela está hoje sucateada. Porque isso significa desconstituir o poder da política sobre o Estado e torná-lo cada vez mais refém do capital financeiro. Imobilizando, inclusive, os agentes públicos que não aceitam esta possibilidade. Que se jogam, que desenvolvem uma estratégia de governo, uma estratégia programática que recebeu a legitimidade das urnas, mas que ela é permanentemente condicida por esse poder normativo superior, normativo sobre a política, normativo sobre o Estado, normativo sobre os tribunais, normativo sobre os órgãos de controle que fazem, em última análise, o Executivo com a estrutura que é refém desse capital financeiro. então, essa questão democrática que nós estamos enfrentando hoje, se ela foi constituída através de um movimento que adquira estatuto político pleno para, por exemplo, convocar aqui no Brasil um processo de reconstitucionalização do país, uma Assembleia constituída, seja específica e originária para uma reforma política, seja dependendo seja dependendo seja dependendo das condições políticas e do somatório de forças que pode ser constituída uma Assembleia constituída, livre, soberana e originária para reestruturar o Estado democrático de direito que não tem mais efetividade. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Nós temos que compreender que todos esses movimentos que estão ocorrendo eles são movimentos ou de inconformidade ou movimentos de demanda sobre o Estado que são extremamente importantes para revigorar e para radicalizar a democracia. Porque o movimento meramente economicista ou um movimento meramente fragmentário somados eles não dão devolução. Eles podem dar, inclusive, condições de processar isolamento desses movimentos e estrangulá-los, inclusive, porque o próprio processo de desenvolvimento do Estado que era efeito do capital financeiro tem duas consequências brutais. A primeira, para promover o crescimento e o processo de acumulação, só pode promovê-lo enriquecendo os mais ricos e distribuindo pequenas migalhas para os mais pobres. E, segundo, não pode continuar esse tipo de dominação do capital financeiro sobre o Estado se nós não tivermos uma democratização radical da mídia através do qual se forma o núcleo e se controla inclusive o pensamento democrático da sociedade. E essa situação que nós, nós como gestores públicos, estamos vivendo e exigem de nós novos desafios. A resposta a novos desafios. E esses novos desafios no terreno concreto do Estado, por exemplo, é para nós radicalizar a democracia. Orçamento participativo, assembleias públicas, consulta popular, gabinete digital, conselho de desenvolvimento e devolver permanentemente para a sociedade propostas de políticas públicas para que o governo seja legitimado e tenha força política para aplicar. Todas as reformas importantes que nós fizemos aqui, desde a agricultura camponesa, passando pela estruturação do passe-lívio, indo por dentro da disputa com os pedágios aqui no Rio Grande do Sul, que agora são públicos, que não ocorrem em nenhuma parte do país. Até outras políticas de distribuição de renda de Estado só puderam ser aprovadas porque os destinatários desses projetos compartilharam conosco de uma articulação política que refletiu a maioria na Assembleia Legislativa. Mas vejam bem, a minha proposta de conselho de comunicação, eu não tive condições de apresentá-la. Por quê? Se eu apresento, nem a maioria, nem uma parte da minha base aceita e ela será derrotada. E essa é a nossa próxima tarefa para o próximo período. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.